Oi povo santo, e aí gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Para você que não me conhece, meu nome é Kátia, desse canal Rosé de Saron Variedades e dos outros canais que provavelmente estarão no link, os links, melhor dizendo, estarão aqui na descrição. Ignorem aí essas galinhas, o galo cantando, que eu moro na roça, aqui no quintal tem muito galo, muita galinha. E aqueles pano ali em cima do sofá, é porque eu costuro e eu estou fazendo minhas costuras e coloquei ali uns tecidos ali em cima, que minha máquina fica ali, tá vendo? Minha máquina fica ali na sala. Gente, o vídeo de hoje, como sempre, um vídeo polêmico, quero dizer para você aqui que eu não tomo partido de um e nem de outro. E também quero logo dizer aqui, porque eu sei que tem muitas pessoas achando, ah, Kátia agora não está mais refutando, Kátia agora está refutando, eu não estou refutando vídeo de ninguém, Amaz, certo? Mas eu também quero dizer para vocês aqui, que eu, 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 a minha pessoa tem procurado analisar muito o meu trabalho. Talvez esse processo que eu passei aí com o meu canal, né? Que quase eu mesma derrubo o meu canal, não teve nada a ver com o inscrito, nada a ver com o YouTube. Talvez eu creio, eu, talvez não foi para eu parar para refletir muita coisa que eu tenho feito no meu canal e da maneira que eu tenho refutado. Quero dizer para você que eu não tenho nada a ver com quem refuta, com quem está do lado de fulano, com quem apoia fulano, não tenho nada a ver com isso. Gosto dos meus amigos aqui da plataforma, gosto das meninas, mas você não é obrigada a concordar com todos os vídeos que eu faço, amém? E nem eu sou obrigada a concordar com todos os vídeos que as pessoas fazem aqui. E se tratando desse assunto que está aí na internet sobre o Antônio Júnior, a Karina Bach, essa viagem aí que fizeram. E eu coloquei a pastora Valdirene aqui porque eu assisti um trecho de uma fala dela e eu não sei se ela assiste meus vídeos, né? Mas se ela assistir, amém. Se não assistir, eu creio que alguém vai dizer, olha a pastora Valdirene, a Rosa de Sarão fez um vídeo falando da senhora, não estou falando dela em si, eu vou tratar ela com respeito, como mulher, né? Temos que tratar as mulheres, nós como mulher tratar. Só que eu sou bem positiva nas coisas que eu falo aqui no meu canal. A pastora Valdirene, ela é uma pessoa que ela não tem moral para falar do pastor Antônio Júnior. Eu vou logo dizendo assim. Primeiro, vocês viram aí a interrogação na capa? Não é uma afirmação, é uma interrogação, eu espero que as pessoas entendam, porque muitas vezes a gente está falando uma coisa no canal e se interpretam outra coisa totalmente diferente. Ou então, não assistem o vídeo e vem logo acusando a pessoa. E eu realmente fui assistir o vídeo dela, né? Um trechinho da live. E aí, o que é que acontece? Eu queria perguntar para a pastora Valdirene, né? Já que a pastora Valdirene, os seguidores dela, você pode comentar aqui com todo respeito, por favor, que eu não estou faltando ela com respeito. Então, eu peço que respeitem também o meu trabalho, né? E outra hora, vocês viram que eu já fazia diferente, era aquela coisa. Eu não vou deixar de brincar, de refutar, nada disso, né? Mas a gente tem que melhorar o nosso trabalho. A gente tem que... Jesus está voltando e teve uma certa época aí que eu fiz uma introspectiva da minha vida e pensei assim, poxa, será que eu estou refutando da maneira certa? Será que eu estou agindo da maneira certa? Será que dessa maneira que eu estou agindo está agradando o Senhor? Então, ele conversou comigo, né? Não é só com o povo que ele diz que revela aí, né? Que diz que ele revela, melhor dizendo. Então, eu também oro. Para quem não sabe, eu também oro e Deus também fala comigo através da sua palavra. Então, assim, a pastora Valdirene, ela já fez vários vídeos aqui com falsas profecias. A gente não... nós não vamos medir a pessoa, dizer que é um falso profeta, porque a pessoa errou em uma profecia. Não, 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 não. Nós não vamos fazer isso. Assim mesmo, nós não vamos dizer que a pessoa é um herege, porque a pessoa pregou uma heresia. Quantas vezes eu posso ter pregado uma heresia aqui? Mas isso não significa dizer que eu sou herege. O herege é aquele que vive na prática da heresia. Assim como o falso profeta é aquele que anda cometendo constantemente falsas profecias. E a pastora Valdirene, ela deu muitas profetadas aqui nessa plataforma. E o que me chama a atenção é que ela fez o vídeo. Não, eu vou falar, Jesus, eu vou falar. Eu todo respeito à senhora, pastora Valdirene. Certo? Já tem vários vídeos aqui também eu falando muito bem da senhora. Glória a Deus por isso. Da irmã, né? Falando muito bem da irmã. Eu chamo senhora, não é porque para diminuir, dizer que a pessoa... Não, é senhora, casada é senhora. É como as irmãs me chamam. Irmã Cátia, senhora. É o jeito que não... Eu não vou me sentir velha porque alguém me chama de senhora, né? Até de vovó, né? Porque se eu sou avó, não é isso? Então, assim, a pastora Valdirene, ela já deu várias profecias aqui que não se cumpriu. E o que me chama a atenção, sabe o que foi que eu percebi um pouco? Nela, no pastor Flávio Amaral, né? No Flávio Amaral. E muitos e muitos outros eu vi um pouco assim de, vou dizer assim, de um recalque. Não estou aqui defendendo o pastor Antônio Júnior. Não estou defendendo Karina Bacher. Vou logo avisando aqui para vocês não pensarem que eu estou defendendo. Não estou tomando partido de ninguém. Gosto das orações, gosto do pastor Antônio Júnior. Já vi os podcasts com a Karina Bacher. Não concordei com muitos. Principalmente ela entrevistando muitas pessoas aí. Não gostei. Mas é uma opinião minha. Mas o podcast é dela lá. Ela faz o que ela quiser. Como o canal meu, posto o que eu quiser. Então, assim, a pastora Valdirene já deu muitas profecias aqui que não se cumpriu. Aí fez esse vídeo, pastora Valdirene, dizendo que a senhora estava lá e viu tudo. Aí fica a pergunta para a senhora. Por que a senhora, como pastora, não exortou o pastor Antônio Júnior? Já que a senhora disse, já que ela disse, gente, que viu tudo o que estava acontecendo ali. Que só teve três batismos e o outro batismo foi um banho. Que eu também não sou de acordo com esse negócio de renovação de banho. Porque o que eu acho que é uma idolatria a Israel. É por isso que está acontecendo o que está acontecendo aí. Entendeu? Porque muitas das vezes, foi como eu falei no outro vídeo, o povo fica naquela idolatria. Você vê que teve cidades ali naquele lugar que já estão, já subi... Como é que se diz? Já foi aterradas lugares que Jesus passou e aquela idolatria, porque Moisés, porque não sei o que, o Rio Jordão, porque... E idolatria, meu bem. E é por isso que Deus está permitindo acontecer essas coisas aí. Porque é aquela idolatria. Então, a pastora Valdirene, nas suas fotos, não parecia que as fotos que a senhora tirou no Instagram, na viagem, não parecia que a senhora estava tão aflita assim com o que estava acontecendo na caravana, não. Eu estou falando aqui a verdade. Já sei que eu vou contrair inimigos e eu não estou nem aí para isso. Está entendendo? Não estou preocupada com isso. Porque a verdade, ela tem que ser dita. O pastor pode ter errado? Pode ter errado. Não estou aqui para defender ele. Não conheço a finança dele. Não conheço a vida dele. O que eu conheço do Antônio Júnior, nunca refutei. Nunca tive nada para refutar o pastor Antônio Júnior. O que eu escuto são as orações, são os estudos que ele dá, que por sinal aprendi muita coisa com ele, certo? Mas se tem algo oculto aí, Deus revela, meu bem. Deus revela. Agora, porque eu, como uma pastora, né, que você já sabe o que a Bíblia diz, eu, como uma pastora, eu estou lá, estou em uma caravana onde tem um pastor que está agindo de maneira errada, batizando pessoas que não estão preparadas para outra coisa, pastora Valdirene. Quem foi que disse a senhora que depois que uma pessoa que é batizada, ela não pode manifestar um demônio? Isso aí não tem nada a ver, porque tem muitas pessoas que estão batizadas, que desviaram ou que terminaram de se batizar e estão com demônios. Mas isso não quer dizer que a pessoa não tomou um discipulado, a pessoa não quer dizer que a pessoa não foi instruída, nada disso. E outra coisa, pastora Valdirene, quem expulsou o capiroto do corpo de alguém não foi a senhora, não. Foi o nome de Jesus, viu? Porque a senhora falou com aquela arrogância, eu que expulsei, não foi você. Porque poderia ser até um membro, até essa irmãzinha que estava no hotel, que fez o vídeo e tal e tal, que falou ali aquelas coisas, quem sabe até ela ali, em nome de Jesus, saia o diabo. Então não tem isso de, ah, porque eu que expulsei o demônio, mas o certo da senhora, como a senhora falou, ah, eu fui ali porque Deus me levou. Mas quem sabe, se tinha alguma coisa errada ali, Deus pode ter levado a senhora justamente para a senhora chegar lá e exortar o erro. Pastor Antônio Júnior, senta aqui, meu irmão, com todo respeito, eu sei que o senhor é um pastor, o homem é falho, como eu também já falhei muito, mas eu não estou concordando com isso que eu estou vendo aqui na caravana. Eu, como uma mulher de Deus, estou exortando aqui, porque aí sim, é por isso que eu coloquei uma interrogação na capa. Porque eu não estava lá, eu não estou afirmando, eu estou perguntando, né? Porque no caso era para se exortar. Se a senhora viu que pessoas estavam se batizando, porque a senhora é uma mulher de Deus, tem que ter visão. Tem que ter visão, porque está em uma caravana. A pessoa que tem a visão espiritual, ela vai observar, olha, fulano ali vai descer as águas. Será que Deus não deu a percepção, o discernimento, o discernimento para poder ver que aquelas pessoas que estavam descendo as águas, não estavam libertas e iam manifestar dentro do hotel? Hein? Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês e para mim que refuta falso profeta aqui na plataforma. Nós, nós estamos tão focados só em detonar, em detonar, em refutar, em massacrar, em refutar, em refutar, que pode aparecer até Jesus aqui. E nós vamos achar que é um falso profeta. Eu quero dizer para você que eu não estou defendendo Antônio Júnior. Eu estou sendo coerente. Porque se teve alguma coisa errada, se tem lobo, se ele é um lobo, ou se ele é um pastor, ele está lá, o canal dele está lá, as orações e tal. Porque ele não está nem dando assunto a isso. Eu acho que é o certo que ele faz. Porque se tem algo oculto, Deus vai revelar. Deus vai revelar. Porque nós prezamos tanto aqui nessa plataforma pelo arrependimento e pelo perdão. Aí a moça fez um vídeo e disse no vídeo que ela... Como é que se diz? Fez um vídeo chorando, dizendo, Deus me perdoa, me perdoa, me perdoa. Quer dizer, aí de tanto a gente refutar falso profeta, a gente também se cauteriza, gente. Vocês não sabiam disso, não? De tanto a gente refutar falso profeta, da gente ver o falso profeta, a gente não é só os incautos que ficam cauterizados, não. Nós ficamos cauterizados também. De quê, Cátia? De achar que não tem mais ninguém que seja um servo de Deus ou uma serva de Deus. Porque sempre vamos achar que aquela pessoa está errada e aquela outra está certa. porque está denunciando um pastor que é rico, que tem dinheiro, que fez uma caravana. Não sou a favor, porque se fosse eu mesmo que tivesse um dinheiro, eu ia dizer, eu não vou para caravana nenhuma. Um dia que eu tiver um dinheiro, eu vou, mas meu esposo, vou lá em Israel, vou não sei aonde, vou não sei aonde. Pronto. Porque esse negócio só dá confusão. Esse negócio só dá confusão. Entendeu? Só dá confusão. Se fosse para distribuir uma cesta, uma cesta, uns panelões de sopa, amindigo, as coisas, talvez não desse tanto problema. Mas só dá confusão. Mas a gente sabe que nesse meio rola muito recalque, muita inveja. Então, o que é que acontece? Não tem mais ninguém, de tanto a gente refutar, eu estou dizendo por mim, eu mesmo, chegou uma hora que eu digo, meu Deus, será que não tem mais um homem de Deus, uma mulher de Deus, que a gente possa fazer um vídeo e dizer glória a Deus? Mas como é que você vai distinguir isso, amados? É pelos frutos, querido. Porque o próprio Senhor Jesus disse que pelo fruto você vai conhecer quem é a árvore. Pronto. É só você conhecer os frutos. Agora, um homem de Deus, ele não vai errar, não. Uma mulher de Deus, ela não vai errar, não. Foi como eu acabei de dizer, né? A pastora Valdirene, eu nunca cheguei aqui para dizer que ela não é uma serva de Deus. Mas já deu várias profetadas aqui. Peraí, gente. Fui atender a lei que foi rege. Então, amados, quer dizer, ela já deu várias profetadas aqui, principalmente sobre a política, e não se cumpriu. Aí eu vou chegar aqui, vou detonar com ela, dizer que ela é uma falsa profeta aqui. Eu já fiz vários vídeos aí. Entendeu? Mas a gente erra. Mas só que nós também temos que olhar o nosso erro. Como eu tenho olhado bastante para os meus, que não são poucos. Então, será possível? Por que que não chegou lá, chamou, como eu falei, a Karina Bach, né? Que teve essa... Ó, gente, que teve essa rosa aí, que Karina Bach estava tirando foto e tal. O Instagram da pastora Valdirene, a sufeição dela, da senhora pastora, não está de quem estava vendo algumas coisas e não gostou. Porque o certo era falar ali. Ou então, porque é o que eu estou dizendo. Esperou ouvir o vídeo para a mídia para poder falar também. Porque eu teria vergonha como pastora. Eu iria dizer o quê? Olha, gente, eu estava lá. Realmente estava lá. Teve coisas que eu vi também. Certo? E eu, como pastora, eu pequei. E também não ter ajudado, não ter exortado. E esse negócio de a ovelha quebrada, quantas ovelhas se quebrou aqui nessa plataforma com a eleição? Quantas ovelhas ficaram decepcionadas, pastora Valdirene? Que o presidente que ia ganhar e não ganhou. Quantas ovelhas? Eu mesmo tenho um monte de escrita aqui que ficaram inimigas minhas. Porque ficaram frustradas com profecias. E quando eu falei, não gostaram. Entendeu? Então nós, amados, vamos ser mais coerentes nos nossos comentários. E não adianta vir para cá e você me chamar de hipócrita. A Cátia é hipócrita e pegar vídeo meu lá atrás para falar não. Foi isso que eu falei até uma escrita. Cátia, eu estou esperando você refutar, querida Dani, sobre o negócio do sexo anal, que não sei o que. Gente, esse vídeo da querida Dani já é um vídeo que já tem tempo. Eu não costumo pegar vídeo de pessoas de um ano, dois e tal e tal para ficar refutando. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa já se arrependeu daquilo que fez, do que falou. Agora, simplesmente, eu não vou ficar excluindo todos os vídeos do meu canal. Mas se você me segue, né, você vai ver que lá atrás tem vídeos que eu falei coisas. Mas só que eu não posso estar excluindo meus vídeos. Mas aqui para adiante já vai mudando. Então, não adianta, eu não vou pegar uma pessoa que falou assim, ah, porque você está falando uma coisa aí, Cátia, mas lá atrás você falou. Mas é por isso que nos atuais eu estou falando, gente, que eu estou me esforçando para não fazer mais coisas que eu já fiz antes. Eu vi o vídeo aí da Daniele Nazário, um vídeo de pouquinhos minutos ela com o cachorro na mão, gente. Como é que você filma isso? Um cachorro na mão, um cachorro pequeno, ela dando massagem, você acabando de chorar, pedindo pix para levar o cachorro para o veterinário. Vocês acham que eu venho mais aqui refutar essa mulher em questão de pedir dinheiro? chegar ao ponto de pegar um animalzinho para dizer que o animal está morrendo e a pessoa não tem, chega assim, vou ali levar o bicho no veterinário, ô doutor, olha, pelo amor de Deus, precisa pix para levar o bicho. Quer dizer, eu vou ficar aqui me gastando mais para refutar uma mulher dessa? Não. Vou fazer um vídeo aí para outra que está aí com esse negócio de papel higiênico e tal, mas não vou pôr foto dela no meu canal, não vou pôr áudio dela no meu canal, você sabe por quê? Porque a mulher estava aqui na plataforma, eu vi uns vídeos dela com 90 visualizações, a mulher está com quase 5 mil, quem é que está divulgando ela? Os youtubers que estão divulgando, nós que estamos divulgando. Ah, mas o problema não é isso, não é alertar o povo, mas acontece que aqueles que têm a mente fraca vai lá e fica, e você vai ficar pegando no pé da pessoa o tempo todo, falando da pessoa, falando da pessoa, arriscada, tem um processo. Ah, Cátia, porque você tem medo, meu filho, eu não tenho medo de processo, se eu falar aqui o que Deus mandar, mas de ficar no pé da pessoa 24 horas, é isso, 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 acabou, eu não quero mais isso para o meu canal. Se tem vocês, tem os canais de vocês e querem ficar, ficou, o Francisco está aí, fiz aqueles vídeos, acabou, ele está lá falando as arneiras dele, pronto, acabou, vai lá da mulher de novo aí, eu venho, faço um vídeo, mas pelo amor de Deus, entendeu? Então nós já estamos também com a mente cauterizada, como é, Cátia, porque o que eu acabei de falar, nós estamos num estado tão grande, assim como os incautos só vivem acreditando na mentira, não tem a cautela para entender o que é que o vídeo diz, o que é que os falsos profetas diz, nós também estamos com a mente que achando que todo mundo é lobo, que todo mundo é lobo, que a casa vai cair, que Deus vai arrancar a capa, e Deus arrancando a nossa, e Deus também arrancando a nossa, é só a gente que não está percebendo, e Deus arrancando a nossa, entendeu? Então, o que a pastora Valdirene falou aí, ah, porque eu que expulsei o demônio, não, quem expulsou foi o nome de Jesus, quem expulsou foi o nome de Jesus, pastora Valdirene, e a senhora como mulher de Deus, se a senhora viu lá, eu estava lá e vi tudo, a senhora era para ter exortado como pastora, como mulher de Deus, era para a senhora ter exortado o pastor Antônio Júnior e a Karina Baccher, se a senhora é realmente uma mulher de Deus, não era para a senhora ver o erro e deixar para falar nas redes sociais, não, não era para a senhora ver o erro e deixar para falar nas redes sociais, porque é o que eu falo, muitas vezes a gente toma decisões muito precipitadas de coisas que não é para a gente fazer, é por isso que a importância da pessoa orar e tal, porque se eu vou para um lugar desse, eu vou pegar e vou falar, fazer um vídeo, ah, porque o pastor me largou aqui, correu e foi, e aconteceu, e a outra está em aniversário, está tirando foto e tal, e tal, e tal, e tal, pronto, sabe o que é que acontece? De todas as maneiras de um lado ou de outro, é a idolatria, idolatria pelo homem, idolatria pela cidade, idolatria pelo dinheiro, idolatria por tudo, agora para eu chegar aqui, para fazer um vídeo, e dizer que eu estava lá e vi tudo, ficou horrível para você, ficou horrível, por quê? Porque como mulher de Deus, era para ter exortado, e se exortou, coloca aqui nos comentários, alguém, não, Kátia, ela falou, por isso que eu estou colocando uma interrogação, certo? Na capa coloquei, porque era para ter exortado ele, ah, mas eu exortei, ele não me ouviu, pronto, sabe o que era que eu fazia? Eu tenho dinheiro, porque a senhora tem, pegava meu aviãozinho e saía de fininho, eu não vou voltar com vocês, e aí disse que a moça voltou com todo mundo, fizeram as pazes e voltou com todo mundo, entendeu? Quer dizer, uma situação chata, que muitas vezes, assim como Deus pode trazer à tona os escândalos, o diabo também faz muita coisa para envergonhar os servos de Deus, entendeu? Mas aí o próprio Deus também faz com que a verdade apareça, e o fruto aí, talvez pensaram que o pastor Antônio Júnior ia pegar o canal dele, ele ia ficar se justificando, ele está lá, meu bem, nos vídeos dele, na oração, se ele agiu errado, na hora certa Deus vai cobrar, e vai fazer vim, vai ter outras pessoas que vão falar também, né? Não, eu estava lá, realmente vi, ele fez isso, não foi certo, pastor, não é aquela pessoa que eu pensei que fosse, pronto, aparece, e se não aparecer? E se não aparecer? Aí a pessoa vem, como eu falei, a gente preza tanto pelo perdão, nós estamos aqui, prezamos tanto pela verdade, mas simplesmente, se a pessoa fizer um vídeo e dizer assim, e for falar, olha, eu me arrependo, eu tomei uma decisão, eu gravei um vídeo no calor da emoção, aí a gente abre a boca e diz que a pessoa foi comprada, porque nós estamos com a mente cauterizadas de tanto refutar o falso profeta, a gente acha que todo mundo é farinha do mesmo saco, a realidade é essa e é que muitos não vão querer ouvir, e não posso fazer nada por isso, como eu digo, eu não estou aqui para agradar, certo? Então, muitas vezes a gente é assim, só fica, todo mundo é farinha, olha os frutos, olha os frutos da pessoa, pronto, e essa irmãzinha se passou, se foi pressionada, se foi coagida, né, se ela, depois ela abre a boca, o próprio Deus faz com que ela abra a boca, para dizer, olha gente, eu fui comprada, me induziram a pedir perdão, me induziram a falar isso, para não haver um escândalo, o próprio Deus vai fazer com que a casa caia, entendeu? Mas caso contrário, né, não vamos julgar antes da hora não, porque eu só estou vendo pedrada, a realidade é essa, é muita pedrada, né, eu, eu, particularmente, eu estou observando muito meus erros, viu, eu estou olhando muito para os meus defeitos, eu estou olhando muito para os meus erros, porque teve um tempo aí, que eu não estava vendo meus erros não, a gente diz que está vendo, mas não vê não, a gente só vê os erros dos outros, a gente não vê que a gente também, às vezes, humilha o nosso irmão, a gente não vê que muitas vezes a gente é nos vídeos, a gente xinga as pessoas e quer combater quem xinga, não é isso? A gente não vê que muitas vezes a gente quer humilhar por ter mais do que o que o outro não tem, a gente quer humilhar a pessoa, não é isso? E a gente quer humilhar por saber mais um pouquinho do que o outro, mas aí, às vezes, também Deus arranca a nossa capa, é, Deus também tira, faz com que a gente se quebre para descer um pouquinho, e foi assim que ele fez comigo, né? Muitas vezes eu, ai meu Deus, o canal, vou botar vídeo para ter visualização, visualização, Deus trancou meu canal, três meses aí que eu não recebo, mas estou aqui postando vídeo, está tudo certo, está lá, o dinheirinho está lá, ninguém roubou, o YouTube não roubou, está tudo lá, mas para poder me quebrar, entendeu? Me quebrar também, para eu saber, como é que eu também tenho que lidar com as coisas, amém? E que Deus te abençoe, e a pastora Valdirene, é, é, aquele, aí fala, ah, porque você é toda agitada e tal, eu vou falar, Jesus, eu vou falar, vou falar, falou tanto daí das profecias da eleição, não deu em nada, eu vou falar, Jesus, eu vou falar, eu vou falar, mas era para ter falado lá, porque às vezes Deus lhe levou para falar lá, e você se calou, porque a maneira lá no seu Instagram, as fotos, é, tudo que está lá no Instagram, ó, ó, você não está com cara de quem estava decepcionada com nada não, viu? Eu estou vendo no meio disso tudo aí, é recalque, de muita gente, por causa do pastor Antônio Júnior, e se ele for um lobo, a capa, Deus arranca, sem dó, nem piedade, mas se ele não for, Deus vai abater quem está falando, amém? e eu vou ficar por aqui, gostou? se inscreva no canal, ative o sino, para receber todas as notificações, e compartilhe, e se inscreva no canal,